Eles quase são obrigados a se abrir todos os dias sem descanso. E aquilo que me parece, ou que dizem, o que aconteceu ao José, que era o nome do rapaz que entrou para tocar, fez excesso de trabalho. Dizem que ele deu uma baixa de cabra de atenção. Dizem que ele adormeceu. Só ele é que sabe a verdade. Mas o senhor não me ruiu. Ele não me ruiu. O motor já não me ruiu. Mas ele até me ruiu.